De olho na informação e olha só esse absurdo, um setor inteiro de um hospital precisou ser interditado e as pacientes realocadas depois que pulgas foram encontradas no local. Suspeita é de que a infestação foi provocada por cães que ficam ali acomodados do lado de fora do hospital. Aí eu te pergunto, mas chegou ao ponto de infestar aí de uma forma descontrolada? Não seria feito nesse hospital uma detetização frequente e regular nesse local? É a pergunta que fica. Vamos acompanhar. As primeiras pulgas foram encontradas na última sexta-feira no setor de triagem obstétrica do Hospital das Clínicas. No mesmo dia, foram feitas limpezas e deletizações. Ainda assim, as pulgas voltaram. Diante disso, a direção decidiu fechar a sala. As pacientes que eram atendidas no local foram transferidas e o espaço interditado. De acordo com a superintendente do hospital, foi feita uma investigação para descobrir de onde as pulgas estavam vindo. A resposta veio do lado de fora do prédio. Os animais que vivem por aqui são dezenas de cães e pombos. A Secretaria do Estado, na parte veterinária, que nos orientou que não vale a pena fazer uma terceira dedetização com limpeza de espalhamento para encontrar ovos em frestas, antes de tratarmos os animais. Os bichinhos têm até reservatórios de água e comida para eles. Tudo deixado por pacientes e até funcionários. E sem querer, acabam levando as pulgas para dentro do hospital. A senhora não tem medo não de estar sentada no chão e tal? É, mas é o cansaço. O setor de triagem obstétrica deve ficar interditado por mais um tempo. Ainda de acordo com a superintendente do hospital, o trabalho agora será cuidar dos animais. Nós vamos ter que assumir o tratamento desses animais e fazer um trabalho educativo para que as pessoas não alimentem animais aqui. Nós vamos trabalhar isso a médio e longo prazo e também trabalhar com a identificação de ONGs que que queiram fazer um trabalho de adoção desses animais.